Para fazer uma análise sobre a reunião dos líderes do bloco, a gente convidou o Kleber Galerani, professor nos cursos de Relações Internacionais. Professor, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. E eu começo perguntando qual é o peso do Brasil, até para todo mundo acompanhar, dentro do Mercosul. Boa tarde. Boa tarde, Kelly, aos telespectadores da Conexão Record News. O peso do Brasil é considerável, hoje, se nós pensarmos economicamente, em cerca de metade da economia da América do Sul. Ele é um dos precursores e criadores do mercado comum do Sul, o Mercosul. O Mercosul foi criado em 1991, liderado por dois países, Brasil e Argentina, e junto a esses países vieram também o Paraguai e Uruguai. Tradicionalmente, o Brasil e a Argentina eram rivais históricos. E essa rivalidade, ela foi amainada por meio desta iniciativa de integração regional, que é o Mercosul. Para que o nosso telespectador entenda, nós estamos falando, então, de um acordo que facilita as trocas comerciais. Facilita com que o Brasil venda para a Argentina, para o Paraguai e Uruguai, e também esses países possam vender para o Brasil, lá no contexto, prioritariamente, de fortalecimento da globalização na década de 1990. A Argentina, em particular, é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, Kelly, junto com a China e com os Estados Unidos da América. Então, nós percebemos uma importância muito acentuada do Brasil para o Mercosul e do Mercosul também para o Brasil, Kelly. Pois é. Agora, em relação a essa expectativa da Bolívia, da entrada da Bolívia, que o presidente também enfatizou hoje. Kelly, a Bolívia, ela já é um estado associado ao Mercosul, de longa data, ao lado de outros países, como o Chile, o Peru e a Colômbia. O que muda? Nós estamos falando de elevar, prioritariamente, a participação da Bolívia, para que ela seja membra plena, assim como já o são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, nós temos, nesta quinta-feira, o governo brasileiro informando sobre a promulgação do protocolo de adesão à Bolívia e ao Mercosul. Isso não significa, Kelly, que de imediato a Bolívia já está incorporada com o governo pleno, uma vez que essa decisão tem que ser enviada ao poder legislativo boliviano e o Congresso boliviano ainda terá que aprovar a entrada do país do governo. Mas, em síntese, estamos falando em fortalecer o Mercosul. A entrada da Bolívia significa ingressar mais um país, prioritariamente, na categoria de membro pleno, fortalecendo a integração regional e facilitando também as trocas comerciais, ajudando não só o Brasil, como esses demais países também, a encontrarem mercado para os seus produtos, Kelly. É, pois é, ele falou muito essa palavra, integração, né, em relação à Bolívia. A gente tem um outro ponto também muito importante, que eu até pincelei na nossa abertura da conversa, em relação à União Europeia, né, fechar esse acordo com a União Europeia. É um desafio antigo, hein, professor? Que verdade, Kelly. Nós estamos falando de uma situação que ele começa em 1999. Então, nós falamos assim, em 1991 foi criado o Mercosul. Em 1999, ou seja, oito anos após, inicia-se essa negociação entre os países do Mercosul e a União Europeia. Em 2019, ou seja, 20 anos depois, nós tivemos uma conclusão de uma parte importante dessas negociações, e de lá para cá, nós temos a fase de revisão. Entretanto, nós temos alguns entraves para que esse acordo Mercosul-União Europeia possa ser concretizado. Por exemplo, a União Europeia, ela incluiu a previsão de algumas sanções, algumas punições, em caso de descumprimento de metas ambientais, que foi recebido muito bem pelos países do Mercosul. O Brasil, por exemplo, por sua vez, ele quer algumas regras sobre compras governamentais, ou seja, que parcela das compras governamentais sejam direcionadas à indústria nacional. Então, de parte a parte, nós percebemos um nível professorista bastante acentuado. Nós tivemos até uma declaração recente de Emmanuel Macron, o presidente francês, de algum modo indicando que é francamente contrário às negociações. Certo é que as negociações continuam, mas a passos bastante lentos, Kelly. É, pois é, o presidente Lula disse até o seguinte, as resistências da Europa ainda são muito grandes, estranho a falta de flexibilidade deles, de entender que nós ainda temos muita coisa para crescer. Agora, eu acho importante a gente pontuar também, para todo mundo que acompanha aqui o nosso Conexão, o seguinte, quando a gente vê, por exemplo, o mercado de exportação brasileiro para a Europa, a gente é muito exigido. Nosso agronegócio, por exemplo, é muito exigido. São várias certificações que a gente tem que cumprir. Por exemplo, também, a questão da madeira, os móveis brasileiros. A gente teve a oportunidade de acompanhar também vários expositores brasileiros, uma grande feira em Milão, professor. E tem que ter toda a rastrabilidade da madeira. E quando a gente vê a Europa, claro que a gente não deve fazer, cometer os mesmos erros, mas a gente, às vezes, não vê nenhuma área ali preservada. Você só proibiu o André, eles também não mantiveram nada. Então, veja como o mercado internacional cobra, muitas vezes, o Brasil, a lição de casa que não fez. Verdade, Kelly. Se nós analisarmos o texto, nós percebemos exigências no campo ambiental bastante acentuada. Entretanto, como você bem indicou, não significa que não devemos cumprir aquilo que nós ali acordamos. Mas, de um outro lado, nós temos uma resistência muito acentuada, por exemplo, na entrada de mercado de produtos agrícolas dentro da União Europeia, em virtude de um alto protecionismo. A França, por exemplo, é um dos países que mais subsidia os seus agricultores. O que indica que essa balança não está muito equilibrada. Ou seja, exige-se muito do Brasil e a contrapartida, ela não vem na mesma altura. Até por isso, nós observamos de longa data esse acordo ali se arrastando. Perceba, então, que nós temos que ter, de parte a parte, concessões. Porque se não houverem essas concessões, certamente nós ficaremos ainda mais alguns anos, ou até décadas, até a concretização deste acordo. É, fica no embate e não sai acordo nenhum, né, professor? Agora, já que a gente tocou na questão ambiental, acho que vale a gente dizer que hoje, né, no Mercosul, o presidente Lula também convidou os outros presidentes a participarem mais ativamente das discussões da COP30, que vai acontecer em Belém em 2025. Acho isso muito importante a gente destacar, né, professor? Porque, em se tratando de meio ambiente, é preciso que aconteçam ações, de fato, né, ações aconteçam para a gente melhorar realmente a situação que está hoje. Todo mundo sofrendo com as mudanças climáticas, né? O continente que ele participa... Perfeito, querido. A observação é importante no sentido de que o Brasil, ele busca reassumir um papel de protagonismo quando nós falamos dessa falta ambiental. Lá em 1992, quando nós tivemos a ECO 92, o Brasil assumiu um papel importante e de lá para cá, com alguns retrocessos, nós percebemos o Brasil chamando a responsabilidade. Hoje, para que o nosso telespectador tenha aí clareza, somos dos países que têm, entre as suas fontes de combustíveis, as fontes de combustíveis são das mais limpas do mundo. Percebemos, então, que o Brasil tem autoridade para falar sobre o tema, embora nós temos que avançar prioritariamente algumas faltas ligadas à questão das florestas, em particular, do bioma amazônico. Entretanto, como você bem indicou agora há pouco, nós estamos falando de países cuja maioria dos governos, ao longo da história, contribuíram e apoiaram também o desmatamento das suas florestas. Nesse contexto, o Brasil tem que dar o exemplo, mas esse exemplo não pode, de algum modo, atravancar o nosso desenvolvimento. Nós temos que nessa linha do desenvolvimento forcetar, ou seja, um desenvolvimento econômico que esteja socialmente justo e também ambientalmente correto. Professor, quando a gente senta para negociar com outros países, ou mesmo com a União Europeia toda, quando a gente fala em nome de um país, na sua opinião, tem um peso? Se a gente vai falando de um Mercosul, tem um peso diferente? Ganha uma outra proporção, professor? Quando nós falamos do Mercosul, nós estamos falando de negociar em bloco. Nós temos em relações nacionais as negociações bilaterais, ou seja, nós estamos falando de negociações país a país, e as negociações multilaterais. Quando se fala em nome de quatro países, que são membros plenos, mais, aí ao menos quatro países associados, isso ganha mais força. Nós estamos falando de um mercado ampliado, estamos falando, prioritariamente, de uma condição de inserção de produto melhor, uma voz mais fortalecida. Então, certamente, ainda que o Brasil esteja em uma das principais economias do mundo, quando ele fala em bloco, prioritariamente, como líder do bloco, embora, muitas vezes, não animando esse papel, ganha mais força na negociação. Professor Kleber, sempre bom te ouvir, contar com a sua análise aqui no Conexão Record News. Claro que toda decisão que sai no Mercosul também impacta a gente aqui, impacta até o nosso bolso, à medida que pode gerar negócio, emprego e renda, então a gente segue sempre de olho. Uma boa tarde, professor, e até a próxima. Obrigado pelo convite, um abraço, bom trabalho. Obrigado pelo convite, um abraço, bom trabalho.